Música Envolvimento e a vida dele e a equipa conjunta Onde sobra a comunidade em uma e a capital dele Tamba ato garante segurança e terreno Secretaria de Estado, assunto toponímia na organização urbana Germano Santa Brita Dias, a tua declaração Onde responde o presidente da república no PDHJ A preocupação com o envolvimento do membro do FFDTL E a atividade sob a comunidade em uma e o espaço público Síria e a capital dele Equipa conjunta devemos estar em relação ao presidente da república Não é o problema As linhas medicinais da equipa e a outra Incluem a defesa A unidade vai fazer gelosa para depois Quando a tumba vai ter torturação A ameaça da água agora vai fazer gelosa Se a gente tem uma trama e a redala E a atua a sessão A atua a canega tudo Se a presidente vai resolver a situação A situação que a torna a matem Então é o motivo A gente vai dar a vida para a IPM Para a polícia Para a demonstração aqui Então é o problema Pais o problema O problema O importante É segurança A equipa para o serviço de terreno É equipa na ATU那 O governante me explica que é o serviço e o terreno baseado no decreto-lei em vigor na ONU e no Timor-Leste. O governante me explica que é o serviço e o serviço e o serviço e o serviço. O governante me explica que é o serviço e o serviço e o serviço e o serviço e o serviço. O governante me explica que é o serviço e o serviço e o serviço e o serviço. O governante me explica que é o serviço e o serviço e o serviço. O governante me explica que é o serviço e o serviço.